Muito bem-vindo ao nosso Desafio 2X, mais uma aula! Você está assistindo às aulas? Você está acompanhando aula por aula? Está fazendo a lição de casa? Está escrevendo aqui nos comentários as dúvidas? Isso é muito importante, que você assista às aulas. Legal! Então, vamos lá! Nessa aula, a gente vai falar sobre estados emocionais do consumidor. Então, vamos lá! Pensa o seguinte, o consumidor não compra produto ou serviço, ele compra um estado emocional. Eu falo muito sobre isso nos meus treinamentos. Estados emocionais são muito importantes. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito que é, a emoção é o combustível da ação. Escreve isso, a emoção é o combustível da ação. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu ajo. A minha emoção é o combustível da ação. Por que isso é importante? Porque a ação que eu estou falando aqui é a ação de compra. Eu compro aquilo que eu sinto que vale a pena. Eu compro aquilo que eu desejo. Eu compro aquilo que eu aspiro. E algumas vezes eu posso necessitar daquilo também. Não necessariamente a gente compra as coisas que a gente necessita. A gente compra as coisas que a gente deseja comprar. Então, a emoção é o combustível da ação. Quando você vende alguma coisa, é importante que você entenda que estado emocional que eu estou vendendo. A BMW, ela vende que estado emocional? A Audi, a Ferrari, a Mercedes, ela vende um estado emocional de status, de auto-merecimento, de auto-reconhecimento. É isso que ela vende. Por exemplo, uma fralda vende que estado emocional? De segurança, de cuidado, de cuidar bem do bebê. As pessoas compram emoções. Quais são as emoções que você vende? Então, imagina o seguinte. Vamos desenhar aqui como é que a mente humana funciona. Então, eu tenho aqui... Digamos que eu tenha aqui uma pessoa, tá? Então, isso aqui é uma pessoa. E aqui são os olhos da pessoinha aqui. Então, imagina que essa pessoa, ela veja uma mensagem. Lembra da questão da mensagem? Você já assistiu às aulas anteriores, né? Senão você não vai entender o que eu estou falando aqui com relação à mensagem. Então, aqui a mensagem. Ela vê uma mensagem. E quando ela vê essa mensagem, quando essa mensagem impacta o córtex, impacta a visão dela que vai para o cérebro, o que acontece é que essa pessoa, ela começa a associar aquilo que ela viu a alguma coisa que está dentro do repertório, da mente dela. Então, quando eu falo a palavra cachorro, você associa a alguma coisa. Quando eu falo a palavra tubarão, você associa a alguma coisa. Quando eu falo a palavra caneta, você associa a alguma coisa. Tudo você associa. Então, se a minha mensagem está falando de tubarão, de cachorro, de caneta, você pensa, você vê, você pensa, aí você sente alguma coisa. Existe uma emoção aí. Quando eu apresento uma mensagem de um produto, alguma emoção acontece dentro de você e a emoção é o combustível da ação. Ou seja, o que você faz é, você fala, então tem uma ação aqui que é falar, ou você compra. Então, você fala, quero comprar. Então, vamos colocar aqui numa outra cor aqui. Por exemplo, aqui você compra. Então, você vai lá e compra. Então, você compra. E quando você compra, isso aqui é um evento, é uma ação. Então, só que você compra porque você, entre o ver e o comprar, aqui é o comportamento. O que é o comportamento. Não dá para comprar e não comprar ao mesmo tempo. Não dá. Ou você compra, você não compra. Comprar é um comportamento. Não dá para você fazer e não fazer ao mesmo tempo. Não dá para você comer um bolo e não comer o bolo ao mesmo tempo. Então, comprar é um comportamento. Você compra, você não compra. Só que, aqui é um comportamento e aqui estimula um pensamento. Então, eu estimulo um pensamento. Aquilo que eu falo na minha comunicação de vendas me estimula a pessoa a pensar. Só que, entre o pensamento e o comportamento, existe um fator crucial aqui no meio. E esse fator é a emoção. É o sentimento. Eu sinto que aquilo vale a pena ou não. Então, é pensamento que vai para sentimento que vai para comportamento. Então, você tem que pensar o seguinte. Qual é o sentimento que você está despertando no seu consumidor? Qual é o sentimento? Se for medo, a pessoa não vai comprar de você. Se for alegria, existe uma chance razoável da pessoa comprar de você. Então, de novo, vou escrever aqui de novo. É sentimento. Isso aqui, poucas empresas dão importância. Mas é isso daqui que gera a venda. Porque a emoção é o combustível da ação. Eu compro aquilo que eu desejo. Não aquilo, não somente aquilo que eu necessito. O fluxo de dinheiro vai para onde as pessoas desejam. Não para aquilo somente que elas necessitam. Se elas comprassem só aquilo que elas necessitam, ninguém compraria um Audi. Compraria somente o carro mais barato. Se você está enfrentando guerra de preços com o seu concorrente, é porque você não está se distinguindo no quesito sentimento. Você está somente apresentando o produto. E pensamento não gera vendas. O que gera vendas é o sentimento. Pensamento gera sentimento que gera vendas. Comportamento de compra. Só que se o sentimento é que gera vendas, que pensamento gera o sentimento correto para gerar vendas? Então a primeira coisa é, qual é o sentimento que você desperta? O seu produto ou o seu serviço? Você pode falar assim, Conrado, eu não desperto sentimento nenhum. Com certeza você desperta algum sentimento. Conrado, eu tenho um bar, eu tenho um restaurante, um boteco. Um boteco ali na esquina de casa. Vocês já viram aquela história? Olha, a história famosa em toda cidade tem um boteco que era pé sujo, que a gente fala, né? Aquele boteco que estava ali. Vendia aquele quibe, aquele ovo colorido e lotava. Tinha muita gente. Aí o dono do boteco começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar dinheiro. E aí ele fechou durante dois meses, reformou o boteco e o boteco nasceu como um boteco chique. Uma coisa totalmente diferente. O que aconteceu? As pessoas que iam lá se desconectaram daquele lugar, porque não é mais o mesmo lugar. O sentimento gerado, aquele sentimento de família, aquele sentimento de meus amigos estão aqui, se desconectou. O local não é mais como era. Quando se desconecta, quando há essa desconexão da emoção, desconexão emocional, você gera um comportamento diferente. E aí o boteco quebra, porque ele gastou dinheiro na reforma e não conseguiu recuperar porque as pessoas não foram mais lá. Essa história é clássica em qualquer cidade. Mudança de rótulo. Aconteceu isso, se eu não me engano, com a Pitu. A Pitu mudou o rótulo e aí quebrou. Por quê? Porque as pessoas não identificavam mais o que era a Pitu. O sentimento ancorado é que vende. Qual é o sentimento que você gera? É um sentimento bom? É um sentimento ruim? É um sentimento neutro? Como é que você gera bons sentimentos? A Disney, ela gera excelentes sentimentos. Por isso que ela vende tanto. E ela vende a alegria o tempo todo. A Coca-Cola vende alegria o tempo todo. A Apple vende status o tempo todo. A Audi vende status o tempo todo. O que você desperta de sentimentos? Nos meus treinamentos, o tempo todo eu falo de força, superação. Você consegue crescer. Você consegue ir muito mais longe. Não acreditem quando falam para você que você não consegue. Vai lá, faz, continua. A disciplina. A disciplina o tempo todo. A persistência vence o talento sempre. Todas as vezes a persistência vence o talento. Ou seja, é um sentimento de força. Um sentimento de superação. Um sentimento de vamos lá, vamos para cima, vamos fazer. É esse sentimento que você tem que procurar. Qual é o sentimento que você gera? Como é que você vai descobrir isso? Você vai perguntar para os seus clientes. Esse é o dever de casa. Pergunte para os seus clientes o seguinte. Se você tivesse que dar um nome, a emoção que você sente quando você compra da gente, ou quando você entra em contato com a gente, que emoção seria essa? Seria alegria? Seria vaidade? Seria ousadia? Seria euforia? Seria paz, tranquilidade? Escolas de yoga, por exemplo, vendem o quê? Paz. As pessoas compram o estado emocional de tranquilidade, paz interior e paz de espírito. Ao mesmo tempo que uma balada vende o quê? Vende euforia. Não é nem alegria, é euforia. Vende estar com outras pessoas, conexão, sedução. Um vestido feminino, dependendo do vestido, ele vende o quê? Ele vende sedução. Ele vende empoderamento. Um salto alto. O que o salto alto vende? O que uma lobutã vende? Vende empoderamento feminino. Vende a mulher estar mais alta. Estar olhando por cima, pelo mundo. Ela não está mais na visão natural dela. Ela está numa visão mais alta. Então, o que você vende como sentimento? O estado emocional que a pessoa vai ter lá no final? Por quê? Você vai perguntar para os seus clientes e depois você vai colocar na sua comunicação esse sentimento. Se você vende empoderamento feminino, que fotos que você vai colocar na sua comunicação de empoderamento feminino? Que palavras que você vai colocar na sua mensagem sobre empoderamento feminino? Tudo. Que quadros você vai colocar na sua loja sobre empoderamento feminino? Qual é a roupa? Você vai contratar homens ou mulheres para ficar na recepção? E o que ela vai falar? Tudo. Tudo comunica. Tudo. E você vai comunicar sentimentos. Então, você descubra. Primeiro, por que as pessoas compram de você em termos de sentimento? Qual é o sentimento associado ao seu produto ou serviço? A sua marca? E depois disso, pega esse sentimento e coloca cada vez mais em todos os elementos da sua marca. Todos. Desde a foto do anúncio do Facebook, desde o tipo de fonte, de letra que você coloca na sua fachada, desde como você arruma a sua vitrine, se for uma vitrine, desde a maneira como você recebe o seu cliente no seu escritório. Tudo. Qual é o sentimento? Pergunte. Escreva aqui embaixo. Qual é o sentimento que você vende? Escreva aqui suas dúvidas e suas respostas. Pergunte para os seus clientes. Qual é o sentimento associado à minha marca? É isso que vende, é isso que faz a coisa acontecer, porque as vendas são emocionais, não são racionais. As vendas são emocionais. Qual é o tipo de sentimento que as pessoas têm quando compram de você? Porque elas compram. E como é que você pode pegar esse sentimento e colocar esse sentimento em toda a sua comunicação? Isso vai fazer você vender muito mais em muito menos tempo. Ok? Muito obrigado por mais uma aula, mais um dia, mais um passo, nosso desafio 2X. E conta os teus resultados também, tá? A essa altura você deve ter tido algum resultado, por menor que ele seja. Conta o teu resultado aqui embaixo, o que você já fez e vamos avançando. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.